Eu sou o Sargento Henrique Martins, do Exército Brasileiro, também atleta olímpico de natação. Estou aqui hoje prestigiando o Campeonato de Natação do Exército. É um campeonato muito bacana, me surpreendeu pelo alto nível que está tendo aqui. Para mim é um prazer estar participando da arbitragem, estar podendo trocar conhecimento com todo mundo aqui dos militares de carreira que tiram um tempinho aí para conseguir treinar. Eu admiro muito vocês, acho muito bacana o trabalho que vocês fazem. E agora é chamar todo mundo para torcer para a gente no Mundial Militar em dezembro. Eu acho que a gente vai trazer muitos resultados bons aí para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas em geral. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. CDA agradece. Parabéns e sucesso.